Música Maria Conceição Trigueiro tem 78 anos de idade e vive sozinha nos olhos de água em Marvão. A televisão era até agora o único remédio para combater a solidão e o isolamento. Com um apagão analógico, a migração para a televisão digital terrestre foi como que um veneno. Durante o dia, a imagem do televisor está constantemente a digitalizar e a parar, enquanto durante a noite fica sem sinal. É uma companhia, tenho andado até com os parvos. Sem televisão nunca mais estive. A televisão é a companhia, pois claro, é uma grande companhia. Pelo menos à noite, para a gente estar aqui um bocadinho. Um dia a gente ainda vai para a rua e isso assim, mas à noite é uma testosa. A gente vê-se aqui, sim, a televisão. Pois, o tempo não tem dado nada. Agora há um bocado é que eu vim ligá-la e ela deu assim, então, qualquer coisa, até digo assim, já não há par, mas continua assim até ao serão, para ver depois um bocadinho à noite. Mas à noite é raro ter sinal, não é? Sim, não tenho tido nada, nada. Ainda ontem foi um dos dias, todo dia nunca dei nada e à noite nada digo. É mais os dias assim que eu quero os dias que tem dado. E tem pedido ajuda a alguém para resolver os problemas? Como é que é? Não, não é que ela quer que a gente pede ajuda. Estranho tanto a televisão que é uma coisa. Há também quem tenha optado por recorrer aos canais de televisão espanhóis por não conseguir captar o sinal de TDT, como é o caso do proprietário da Unidade de Turismo Rural, Quinta dos Lagartos, em Alvarrões. A solução agora é porque eu, com a antena como tenho, vejo dois canais espanhóis e aos clientes, enfim, aos poucos clientes que tenho, mostro-lhes os canais espanhóis. Digo, olhe, nós estamos inseridos no país em que temos, portanto nós fazemos publicidade à Espanha. O serviço pago, eu tenho um serviço pago, que é a zona, mas infelizmente também não o posso aplicar, porque a SPA, a Sociedade Portuguesa de Autores, para eu ter esse serviço lá nos guardos e nas salas, tenho que pagar 180 euros por ano. Também não é suportável para mim. E então tive que desistir desse serviço. Nós espalhámos um baixo assinado, vamos tentar durante uma semana recolher o máximo de assinaturas, uma vez que nos sentimos discriminados, para manifestar o descontentamento geral da população. E nesse sentido também apelo aos marvanenses que o leiam com atenção, e o problema é este que estou aqui a falar, para mostrar a sua aderência a esta situação. Quero os que estão sem sinal, mas também aqueles que, tendo o sinal, têm de se lembrar dos que não têm, porque nós aqui nesta situação fomos a um Conselho marginalizado. Porquê? Porque somos um Conselho rural, porque somos um Conselho interior, isso não é justo. Outra segunda questão que eu acho que se deve considerar, este baixo assinado que agora está a ser feito pelo Conselho de Marvão, devia ser alargado a todos os municípios do Norte Alentejano. Porque, também por conversas que tenho tido com outros responsáveis de outros municípios, acabo por me informar que em bastantes municípios já há problemas semelhantes aos de Marvão. E também já havia na comunicação social, o caso de Nisa, o caso de Castaldivide, também há manifestações de ausência de sinal em Arronches, algumas partes de Porto Alegre, e então o melhor seria que os 15 municípios tomassem uma posição comum. Marvão é um dos Conselhos do Alto Alentejano com mais problemas na recepção do sinal da TDT, mas em muitos outros Conselhos, como o Crato, Nisa, Castaldivide, Arronches e Porto Alegre, as caixas têm-se avolumado nos últimos dias. Marvão é um dos Conselhos do Alto Alentejano.